Olá, você está no Levitação? Eu sou Milton Levi e hoje eu quero contar uma historinha dos anos 70. Curte aqui no canal, compartilha pra gente, tá? Nos anos 70 eu frequentava o shopping Guatemi e lá dentro tinha um quiosque que vendia mágicas, produtos de mágicas. Junto com isso eles tinham chiclé de pimenta, cigarro que explodia, dadinho com azul de metileno, bala de goma com azul de metileno, tudo isso. E eu adorava me divertir com meus amigos, era moleque, eu tinha 45 anos e eu comprava de tudo. E eu tinha um amigo em especial que ele caía em todas, o meu querido Miguelzinho. Muito bem, um dia eu estou na padaria, todo final de tarde nos encontrávamos lá. Chegamos, sentamos, Miguelzinho chega, vamos tomar um café, todos tomaram um café. Eu tirei um maço de cigarro, ele falou, você me dá um cigarro? Falei, claro, peguei o especial, dei pra ele acender e explodiu na cara dele. Ele ficou muito, mas ficou muito puta. Falei, desculpe Miguel, pra tirar o gosto de pó, agora pega esse chiclezinho. Ele mascou o chiclete e chorou, porque o chiclete tinha uma pimenta braba dentro, mas braba, braba, braba. Ele levantou e falou, eu nunca mais vou aceitar nada seu, Levi, tô puto. E foi embora. Eu pensei, pô, isso não vai ficar assim. Um dia eu tô passeando no shopping, encontro lá o dadinho com azul de metileno dentro, perfeito. Eu falei, é isso. Comprei cinco dadinhos, coloquei no bolso esquerdo da calça. Fui pra padaria, dez minutos depois, chega o Miguelzinho, tomamos um café. Eu fui até o caixa e comprei cinco dadinhos perfeitos. Coloquei no bolso direito, na frente dele. Peguei um, abri, ele tá me olhando. Eu como, mastigo, ele olha e tá tudo bem. Peguei outro, tô mastigando, ele olha. No terceiro ele não aguenta, ele falou, me dá um dadinho. Falei, claro. Fiei a mão no bolso esquerdo, dei pra ele. Na mastigada, quando ele já estava com a boca e a língua azul, ele percebeu que eu tinha pego ele e ficou assim pra mim. Falei? 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 Obrigado.